Ah, tem gente lá no elevado... no labirinto. Vamo. Ah, é o Bruno. Bruno! Quê? Bruno, não vai pra longe, Bruno, não vai em direção à luz! Bruno, tu vai se perder, Bruno? Ó, tomei um grande susto, Bruno, parabéns. Não sei nem como eu vou viver depois de tanto... Aaaaah! Nossa senhora. Boneco aterrorizado, vem, vem. Meu sovaco já tá igual a piscina. Peraí, 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 pelo amor de Deus, cara, como é que sobrevive ao infarto? Eu só quero saber se... por que que cês tão seguindo o pato? E se ele tá falando que é dead end, caminho sem saída... Aaaaah! Putz grilo, mano, que inferno! Eu não tenho idade pra isso! Eu não tenho idade pra isso mais, gente, eu tô no grupo de risco. Eu acho que é isso. E eu não tenho idade pra não viver, eu não tenho idade pra isso. E ai, pra te Walking in the Land tira o ouro, eu não tenho idade pra isso? Ah, não tô gravando, peraí, eu não tenho idade pra isso. E ai tá gravando pra isso? Felipe, assusta mais que o jogo. Mano, passou, passou o ET do filme Sinais ali, velho, eu tô falando sério. Ih, olha aí, sabe o que é isso aí? É cupim. Isso aqui em cima. Ih, apagou! Mano do céu, a tua mãe tava certa. Tem alguma coisa na minha cara. Gente, sério, eu tava olhando o cupim, mano. De repente a luz apagou. Por que que você tá andando assim? O que você tá andando? Ai, meu Deus, passou, cês viram? Cês viram? Gente, alguém dá um hambúrguer pra esse ET, ele tá claramente com... Não. Passou, mas ele tava com vontade de cagar, certamente. Pera aí, gente, pera aí que agora... Ô, tem um negócio no banco pra pegar, pega você, Filipe, vai. Pera aí que agora eu tenho que respirar, sério, mano. Agora eu tenho que respirar. Tô passando mal. Pera aí, pera aí, pera aí. Na moral, eu não tenho, eu não tenho condições não, mano. Que isso, mosca sumiu! Que isso? Volta aí, não me deixem sozinho, pelo amor de Deus! Tem bifurcação aqui, ó, tem direita e esquerda, né. Esquerda, esquerda. Ai, Jesus, eu tomei um susto com a voz do Bruno. Ele falou esquerda, eu me caguei todo. É só jogar esse jogo de terror que a torneira aqui começou a pingar. Não, e eu tomei uma ameixa, daqui a pouco eu vou me... Ah, tá, dessa vez eu não me assustei tanto, não me assustei. Não, mas eu me assustei. Mais aberto. Passou, passou, passou. Passou, passou, passou. Passou um avião. Olha, ele tá correndo na real, né. Eu acho que se ele quisesse matar a gente, a gente já tava morto. Mano, tá com uma cara que eu vou tomar um susto escafobélico. Tá, porque teve checkpoint. O que foi? O quê? O quê? O que foi, Samanta? Eu vi o vermelho. Eu vi o vermelho ali. Aonde? Eu juro, por Deus, eu vou morrer. Samanta, tu tá vendo coisa, Samanta. Eu juro, eu juro, ele foi pra cá, tem uma estátua aqui, ele tá aqui. Pera aí, gente. O que foi? Aqui, aqui, ó. Aqui, aqui. A estátua tá se mexendo. Olha pra esquerda, Felipe, pra esquerda, direita. Felipe, ali. Pera aí, eu tô olhando pra estátua. Aqui, Felipe, aqui, ó. Onde eu tô, ó. Aonde? Oi. Ali o bicho. Morri, gente, tá tudo escuro. Que diabo é isso? Sai daqui, mano. Pera aí, eu vou passar pra você. Eu vou pegar a gripe. Isso da Covid, para! Ah! Ele me pegou. Morri. Ele me matou. Você vai voltar pro checkpoint, calma, calma. Calma, gente. Morri, 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 galera, morri. Morri muito, morri muito, morri muito. Ué, por quê? Fico mor... Ai! Estourou a luz, mano. Estourou a lâmpada no meu ouvido direito, irmão. Irmão, irmão, estourou. O meu pâncreas acho que estourou junto, galera. Vamos. Ó. Pera aí que meu baço aqui tá gritando. Vamos. Cara, olha só. Ele fica perto de onde a gente não pode ir, entendeu? Então a gente tem que enfrentar ele. Gente, eu tô sozinho com o baiacu. O baiacu de goeninha... Achei, achei! Achei, cheis! Cheis! Ah, puta do... Don't check! Ai, Jesus! Meu Deus do céu! Tomou os vídeos que é a Samanta. Samanta, pelo amor de Deus, Samanta! Perdi três anos de vida com essa tua saída do mato! Eu fiz de propósito, porque tu tá brigando comigo.